O surgimento de novos casos de síndromes gripais, especialmente no vírus H3N2, está causando aumento nos atendimentos e impostos de saúde da região, como há pouco nós já mostramos ao vivo com a repórter Juliana Semi. A nossa equipe preparou uma reportagem explicando a diferença entre a Covid-19 e a H3N2, que está sendo confundida por muitas pessoas. Veja só. A Carol teve Covid-19 em maio do ano passado e em dezembro teve uma gripe, suspeita de ser o vírus H3N2, que está em alta circulação nesse momento. Ela e o marido foram infectados e passaram mal por causa dos sintomas. Eu imagino que tenha sido, porque os sintomas são bem parecidos, sabe? Eu tive sinusite forte também, fiquei de cama sem ter disposição para nada, e fiquei... Nossa, foi bem... Uma semana, assim, bem difícil. Desde novembro do ano passado, ou seja, mais ou menos dois meses, a Secretaria de Saúde de Itajaí vem notando essa mudança. Menos casos de Covid-19 e mais situações relacionadas a síndromes respiratórias. A demanda vem aumentando tanto que foram disponibilizados mais quatro consultórios aqui na UPA-SIS, totalizando 13. O surto de casos de H3N2, uma cepa do vírus causador da gripe, gerou um aumento de 29% nos atendimentos da UPA-SIS, em comparação com o mesmo período do ano passado. A média de atendimentos de pessoas com problemas respiratórios girou em torno de 700 por dia em dezembro. Mas por que os surtos de H3N2 estão aparecendo logo agora no verão? Procuramos entender com o profissional da área o que está acontecendo. O H3N2 sempre existiu, tanto é que a gente toma vacina anualmente, junto com o H1N1. A influência é bem claro que existe. O Otamirir, o nome comercial é Otamirir, já existe há muito tempo, desde 2009, lá, do H1N1, que já é sabidamente eficaz para isso. E tem a vacina, que todo mundo deixou de lado, por causa do Covid, são dois anos da pandemia. Apesar do surto de H3N2, a situação é bem diferente da Covid-19. A cepa da influenza já é bem conhecida. E além de ter uma vacina disponível, tem também tratamento já conhecido e eficaz. Alguns públicos devem ter cuidado, como gestante e idosos, ou aqueles que sofrem já com os problemas respiratórios. É uma gripe habitual, a infecção dela é via respiratória, transmissão semelhante ao Covid, e a maneira de a gente evitar seria muito parecida. Quando houve o início da pandemia, a gente traçou um paralelo do Covid com a influência. Então, a gente colocou as gestantes como grupo de risco para a Covid e depois se viu que não era bem assim. É risco, sim, mas não tanto quanto a faixa etária, mais avançada. Mas, para a influência, a gestante está incluída no grupo de risco, sim. Sempre teve, nunca saiu dali. E ainda sobre a influência H3N2, a Juliana Senne tem mais informações. Nós queremos saber quais são esses detalhes, Juliana. Então, Caleb, a gente viu aí na reportagem toda essa situação da H3N2, a diferença com relação à Covid-19. Explicamos que tem tratamento já disponível. E a informação que a gente recebeu da Secretaria de Saúde é que tem quatro casos que foram coletados em hospitais e que estão em suspeita de H3N2 aqui em Itajaí, mas, até o momento, nenhum caso confirmado. Também recebemos a explicação de que é possível ter a flurona. O que seria a flurona? Seria a pessoa ter a Covid-19 e, ao mesmo tempo, esse vírus H3N2. Há essa possibilidade, mas aqui em Itajaí, até o momento, também nenhum caso registrado. Nós conversamos com a diretora da Vigilância Epidemiológica de Itajaí. Ela explicou um pouquinho sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ela disse. A vacina que a gente dispõe nos postos de saúde no momento é a vacina contra a influenza da campanha ainda do ano passado, de 2021. Porque, geralmente, o Ministério da Saúde lança a campanha lá para o mês de maio. Então, as pessoas que procurarem por ventura se vacinar agora, novamente terão que se vacinar quando nós tivermos a nova campanha da influenza. No momento, a vacina que nós temos, que é a de 2021, é uma vacina trivalente. Ela protege contra H1N1, H2N3 e a influenza tipo B. Então, são essas três que ele protege. Devido à baixa procura na campanha da influenza de 2021, nós ainda temos todos os postos que estão oferecendo a vacina contra a influenza no momento. Tem, sim, a possibilidade que a pessoa pode testar positivo para a Covid e testar positivo para a influenza. Que eles falam esse nome, florona, né? Que é os dois, mas no momento nós não temos essa situação aqui em Itajaí. E nós estamos bastante, estamos em alerta, né? Em relação à influenza, porque com essa temporada de verão acontecendo, nós estamos atendendo muitos pacientes também de outros municípios. A gente ouviu a explicação, né, Caleb? É importante dizer também que muitas pessoas talvez estejam confundindo, porque essa vacina que tem disponível hoje, ela imuniza contra o vírus H2N3. E esse novo vírus que está circulando agora tem o nome parecido, mas é diferente, H3N2. Então, não tem uma vacina para esse vírus agora, nesse momento. Ela explicou, possivelmente, só na próxima campanha do ano que vem. Vai ter que ser desenvolvido. Mas o medicamento que é para tratar esse vírus é o mesmo de todos os outros tipos de influenza, que é o Tamiflu. O Tamiflu tem disponível na rede, mas de acordo com a diretora da Vigilância Epidemiológica, o que está acontecendo? Está tendo uma alta procura de todos os municípios. Então, começa a ter uma demanda menor desse medicamento na rede. Só que a gente aguarda, então, para ver como é que vai ficar a situação nos próximos dias. A recomendação, nesse momento, é para que as pessoas que estejam com sintomas gripais não saiam de casa, não façam aí essa circulação para que usem máscara também. Então, realmente, agora fica toda essa situação de cuidado. O médico que eu entrevistei, Caleb, ele deixou bem claro o seguinte. O que aconteceu? Muitas pessoas ficaram preocupadas com a Covid. Teve o uso necessário da máscara, mas quando abaixou a questão da Covid, a Covid adaptar no corpo das pessoas, aí começou a ser retirada a máscara um pouquinho e daí as pessoas ficaram mais suscetíveis a outros vírus que estão circulando. As informações, então, ao vivo da Juliana Sene, que está lá no CIS. E, olha, é interessante lembrar sobre essa questão, né? Houve um relaxamento de grande parte da população. Não nós estamos incluídos nesta realidade quando os números da Covid-19 tiveram uma redução significativa. Mas é bom um alerta para mim, um alerta para você, voltarmos a tomar os devidos cuidados para evitar esse tipo de infecção.